O grupo que embalou os momentos românticos dos jovens cristões com músicas que ainda são lembradas atualmente, a banda cristã com um nome bem diferente principalmente pra época, Pimentas do Reino. E por incrível que pareça, o auge do sucesso veio praticamente ali depois do fim do grupo. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar e saber o que aconteceu com a banda Pimentas do Reino. Bom, a história da banda Pimentas do Reino começa por volta ali de 1996, surgindo da amizade de três amigos que viviam juntos e de repente decidem ali e montaram a banda pra tocar nos acampamentos de igreja. André Schiavone... Alguma coisa assim, eu não sei pronunciar, tá? Cleiton Uehara e Marcos Serqueira. Sem grandes pretensões, eles queriam tocar para os amigos e fazer algo animado ali no culto dos adolescentes, sem contar que nenhum deles também era músico profissional ou vivia de música, né? Depois de um tempo tocando juntos na igreja, o irmão de Marcos, Henrique Serqueira, passa a fazer parte ali do grupo até então sem nome. Bom, eles precisavam sim de um nome para o grupo e dentre tantas sugestões, surgiu o nome Pimentas do Reino, que na época foi uma sugestão da irmã do baterista da banda, Cleiton. Na época, todos gostaram do nome, menos o pastor e quase todos os membros da igreja ali, que volta e meia ficavam dando sugestões para mudar o nome da banda. Uma das primeiras músicas autorais da banda foi composta por André Schiavone e outras por Henrique Serqueira, e depois de um certo tempo, eles já tinham várias composições. A correria e obrigações da vida cotidiana acabou separando ali os integrantes do grupo, alguns mudaram-se para outros países, outros mudaram de igreja, e por um tempo, um bom tempo ali, a banda Pimentas do Reino ficou parada e ainda no anonimato. Foi lá em 2004 que Henrique Serqueira propõe ali a André a retomar com a banda, dessa vez com novos integrantes, Lincoln no teclado e Mariana no contrabaixo e nos backs ali. Marcos Serqueira e Cleiton, o baterista que estavam fora do país, retornam para o grupo e eles decidem então investir em equipamentos de gravação para gravar o primeiro CD do Pimentas do Reino. E durante alguns meses, eles ensaiavam ali todas as madrugadas, arranjando as músicas para o CD e com produção independente, desde arranjos até gravação, em novembro de 2005 é lançado o CD Ficção e Realidade. O lançamento foi no Teatro Calil Haddad, em Maringá. Bom, como se dera de uma produção independente, Cleiton e André começaram ali uma divulgação virtual do trabalho, enviando as músicas para todos os cantos do Brasil e do mundo, fazendo o nome Pimentas do Reino conhecido através dos blogs, sites, na época tinha o Orkut e tudo o que a internet possibilitava. Bom, o que aconteceu foi que devido ao tempo que os integrantes estiveram ali distantes um do outro, nesse período que a banda ficou parada, eles perceberam que já não eram mais os mesmos, e que suas ideias já não batiam mais e os objetivos de cada um eram diferentes. Foi então que em 2006, em uma reunião da banda, Henrique Serqueira decide sair do grupo, assim como seu irmão Marcos, Mariana e Lincoln. A banda tinha terminado ali antes mesmo do sucesso de suas canções. Partilhar os meus desejos, meus desejos, chique, 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 chique. Nos momentos de solidão, ter alguém pra abraçar, me aquecer, fazer eterno com a paixão, depois adirador pra cantar, pra dizer... As músicas do CD Ficção e Realidade começaram a viralizar então ali na internet, na época elas começaram a ser compartilhadas no Orkut, MSN, Skype e assim que o Youtube foi lançado também, as músicas estavam lá com mais de 2 milhões de acessos. E como num piscar de olhos, jovens do Brasil inteiro sabiam as músicas da banda Pimentas do Reino. Uma das músicas mais conhecidas foi a música Pensando em Você, composição de Henrique Serqueira, foi gravada pela cantora Claudia Leite, na época a música na voz de Claudia Leite ficou durante 4 meses em primeiro lugar nas rádios do Brasil. Lá em 2009 saiu uma notícia de que oficialmente e pela primeira vez com uma gravadora, a banda Pimentas do Reino estava de volta, dessa vez com um contrato com a gravadora MK Music. O primeiro CD da banda pela MK foi lançado em março de 2010, com o título Henrique Serqueira Pimentas do Reino. Bom, cada um dos membros do grupo seguiu por caminhos diferentes desde então, podemos dizer que foi uma rápida trajetória, mas que deixou frutos de suas músicas que são lembradas com carinho pelos fãs até hoje. E se você gostou desse vídeo e quer continuar vendo mais conteúdo como esse por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal caso ainda não for inscrito, deixa o like pra me ajudar e fique à vontade também pra seguir as redes sociais aqui deste canal. Até o próximo vídeo e tchau!